E nos primeiros dias tava tudo bem Fui por te conhecer, só desejo o seu bem Pena que eu fui de beber a ser ninguém Fui por te conhecer, só desejo o seu bem Pena que eu fui de beber a ser ninguém É coração que você não tem E nos primeiros dias tava tudo bem Bebezinho pra cá, amorzinho pra lá E pra fazer amor qualquer lugar era lugar Tocava a cama no sofá Mas logo foi do interesse e desinteresse Nadei, nadei na praia e morri de sede E tudo acabou quando você trocou Meu nome pelo dele Fui por te conhecer, só desejo o seu bem Pena que eu fui de beber a ser ninguém Fui por te conhecer, só desejo o seu bem Fui por te conhecer, só desejo o seu bem Pena que eu fui de beber a ser ninguém A culpa é do coração que você não tem A culpa é do coração que você não tem E Goiânia tem Faz barulho aí, Goiânia! Amo vocês! Amo vocês!